Colo de avó é carregado de carinho, tem sensação de paraíso na terra, pedacinho da natureza, gosto de infinito. Espalhe o pão do amor pelo mundo, é chegar até Deus cabendo apenas num colinho afetuoso. Colo de avó tem disso mesmo, faz a fantasia renascer dentro da gente, os sonhos se tornam mais coloridos e os pensamentos se enchem de doces lembranças. Colo de avó é o porto seguro que falta no mundo, joia rara e preciosa que brilha no escuro. Tem todos os tons de cores, enriquece e protege, afastando qualquer ameaça. Como é bom ficar horas no colo da vovó, ouvindo histórias, tirando pequenos cochilos, para ser feliz plenamente. Colo de avó é suave como algodão doce, igual a pureza da mais fina flor. É dançar sem sair do lugar e sentir a leveza de um belo cantar. Colo de avó é tão gostoso que nele dá vontade de ficar toda a vida para amanhecer feliz na chegada do dia. Colo de avó 3 3 A CIDADE NO BRASIL